A justiça está sendo feita, Brasil. Para todos que fizeram a sua oração, que acreditam no trabalho da justiça, estão sendo, de fato, recompensados. Sim, porque a justiça está sendo justiça. É um knockdown, como diz na linguagem do esporte, do boxe, ou do MMA, um knockdown. É um golpe um atrás do outro. E a casa está caindo como um efeito dominar na família... Família? É melhor deixar isso quieto. Na quadrilha. Que participaram da morte do pastor Anderson Lucar. E eu quero, mais uma vez, aqui, bater palmas para a doutora Neares. Porque ela, mais uma vez, nega, mais uma vez, os filhos de Flor de Lys que querem liberdade. Ou melhor, a quadrilha querem liberdade. Como se não bastasse. A filha de Flor de Lys, a Simone, queria responder em liberdade. Na verdade, você lembra quando uma das filhas de Flor de Lys pediu para responder em domicílio. Uma prisão, um quarto, uma sala, um ar-condicionado. E a justiça foi lá e negou. A neta também pediu. Vista que tem uma filha ainda que amamenta. A justiça foi lá e negou. Aquele filho, Adriano, ou os advogados entraram lá. Não, quero que a justiça foi lá e negou. E dessa vez, a doutora, mais uma vez, mais uma vez, a juíza. A magistrada, mais uma vez, vai negar, né? E vai reforçar a prisão preventiva dos filhos da Flor de Lys. É o que eu vou trazer agora para vocês. Mas, como eu sempre peço, Brasil, chega aí deixando o like. O teu like é importante para apoiar o nosso trabalho. Tá aí. Eu pergunto que lugar do Brasil do mundo você está comigo nessa matéria. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like. O teu like é importante demais para ajudar aí na matéria. Vamos lá. Vamos acompanhar esse caso aqui. Olha a matéria que saiu aqui. Mas essa matéria aí, muito importante, para vocês, tá? Saiu aí. Justiça mantém Justiça mantém filhos filhos de Flor de Lys. Mais um aí. Ela mantém os filhos de Flor de Lys acusados de mandar matar Anderson do Carmo. A justiça, então, nega e mantém os filhos da parlamentar preso. Essa é a matéria aí. Tá aí no... Deixa eu botar aqui bem aqui para vocês acompanharem. Tá aí. Justiça vai, mais uma vez, isso é goleada. Isso, para mim, é goleada. Justiça mantém filhos de Flor de Lys presos acusados de mandar matar Anderson do Carmo. E o detalhe importante aqui, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu nessa sexta-feira, último dia 20, pela manutenção da prisão preventiva dos seis filhos. Olha, Brasil, seis filhos e uma neta. Você sabe quem é essa neta? É a que pediu para amantar o filho em casa. Já pensou se essa moda pega no Brasil? Se essa moda pega filhos que devem, criminosos, pedir para cumprir prisão em domicílio, Brasil? Como é que será? Então, são seis filhos e uma neta de Flor de Lys. Eles são acusados do assassinato do pastor Anderson do Carmo a tiros em junho do ano passado. A decisão assinada pela Justiça meia dos Santos Carvalho Arce. e na terceira vara criminal de Niterói. O povo de Niterói deve estar orgulhoso dessa, sabe? Deixa eu dar um zoom na minha imagem aqui. Os meus irmãos aí de Niterói devem se sentir orgulhosos aí dessa juíza. Porque, mais uma vez, ela vai mostrar serviço. Já que lá em Brasília, estão de braços cruzados, assobiando e estipando cana, a magistrada está mostrando serviço. Mais uma vez, né, ela sabe, e ela vai dizer bem aqui, ela vai dizer, eu vou ler a matéria, olha o que ela vai dizer, ela vai relatar aqui, então, o pessoal aí, os irmãos de Niterói devem estar orgulhosos de saber que tem uma juíza que não está passando a mão na cabeça de criminoso. Então, em consideração à periculosidade dos suspeitos, no caso, e teve o objetivo de assegurar uma eventual futura aplicação da lei penal. Já sabe, né, o que significa isso. Além desses elementos, já anteriormente reforçados, em decisões anteriores, Neari citou o fato de já estar em curso a audiência da instrução e julgamento com as próximas datas marcadas. Como o dia 27 teve o último dia 13, a famosa sexta-feira 13, dia 27 tem mais. Eu acredito que muitas revelações virá a abrir aço para ela destarte, bem como considerando que a instrução iniciou-se há pouco. Já havendo, inclusive, quatro outras datas previstas para a continuação desta, para a outiva da 22 testemunhas restantes e interrogatórios dos 11 réus, a manutenção da custódia cautelar de todos acusados presos se mostra imprescindível para garantir de uma correta instrução criminal evitando-se prejuízo à busca da verdade real. Escreveu a juíza, fechando achas para ela, na sua decisão. está aí, Brasil. É muito importante que nós viemos entender o posicionamento da justiça. Aqui, os termos usados, fica claro, Brasil, que a condenação ali não é para pouco, não, hein? Fica provado que, como dizem, vem chumbo grosso! Fechumbo grosso aí, Brasil! É a parlamentar... Olha, só para a gente comentar aqui, é um efeito dominó, né? Começando pela Flor Delis com todos seus filhos. Pensa, Brasil. São sete presos entre seis filhos e uma neta. São réus culpados de mandar matar o próprio marido e o próprio pai. E o detalhe importante nisso tudo é que não tem como entender, não passa pela minha cabeça como que alguém não vai pensar principalmente nos seus filhos. Olha, porém, se não pensou pelo menos no marido, se não pensa no marido, vai pensar em filhos? Visto que o homem, dentro desse ponto de vista, o cabeça não pensou, no cabeça vai pensar. E outro ponto importante é que alguns comentários aqui, entre abre e vai abrindo a nossa mente, eu peço a vocês para compartilhar, peço a vocês para compartilhar e subir like, é muito importante o teu like, você não tem noção como o like ajuda arranque que é o vídeo, sei que que está passando por aqui e ainda não é inscrito no canal, peço a tua inscrição e peço também para você não esquecer de fixar aí o teu like. Aí, olha só que coisa interessante, uma família inteira sendo chamada de periculosos ou periculosos tendo em vista como diz a linguagem da magistrada a periculosidade dos réus. Só aqui já dá para a gente ter uma ideia do que virá dentro do processo penal. Não vai ter livro de barra não. Ah, porque é novo, porque não, no mínimo aí, no mínimo, no mínimo, no mínimo aí é mais de 10 anos. É claro que vai ter aquela coisa toda de cumprir um terço da pena, isso aí é Brasil, lamentavelmente. Se tiver alguém especialista no assunto criminal, pode deixar o comentário aí. Agora, aqui está claro que a juíza vai a fundo até o final como ela mesmo já provou. Só de ordenar que Flodeliz use tornozeleira só de a doutora ordenar que a Flodeliz utiliza em tornozeleira já mostrou que ela está com sangue nos olhos no bom sentido da palavra pedindo justiça. Aí aqui, olha só, você observa bem o que está na matéria, preste bem atenção aí, a matéria está muito clara, Brasil, a gente vai trazer para vocês que a justiça vai negar dentro disso tudo, ela vai negar liberdade. Manter filhos presos, se ela vai manter os filhos presos, raciocínio comigo, se ela vai manter os filhos de Flodeliz presos, você acha que ela vai aliviar a barra para a mãe? Vista que a mãe é a mandante, a principal mandante do crime, do assassinato do pastor Anderson do Carmo, é óbvio, é óbvio que não, se ela vai manter a Rayane, o Carlos do Miracy, o Lucas, o Kiko, o Kiko, que é o Flávio, ela vai aliviar para essa senhora eu acho que eu tenho uma imagem muito melhor dela aqui, ela vai aliviar para essa senhora aí? É claro que não, Brasil. Está na cara que a doutora ela não vai aliviar a barra, isso é óbvio. E pode ter certeza que vem júri popular, e o júri popular, alguém comentou aí? Alguém deixou um comentário aí? Pastor, provavelmente o júri popular vai absorver por ela ser pastora e por ela ser parlamentar, aí é que não vai, aí é que eu digo que não vai ser aliviada, porque como já foi dito, principalmente pela Damares, ela enganou todo mundo. Vocês lembram que a ministra Damares, ela disse que a Flodeliz enganou todo mundo e abusou da fé alheia. Aí, tendo em vista, não tem como ser aliviada, não tem como ela ser absorvida, não tem como. o que de fato faz com que Flodeliz escape o Brasil, é somente lá em Brasília. Só em Brasília, já passou de 50 dias, né? Já passou de 50 dias e ninguém fala absolutamente mais nada. aí eu digo, enquanto aqui a justiça está mostrando o serviço, os nossos deputados estão amarrando o trabalho da justiça. Simples assim, né? Um trabalho que era para ser reconhecido era a justiça aí. Ah, a justiça sendo feita. E lá em Brasília, eles estão amarrando. ou seja, tornando a nossa justiça impotente, aproveitando-se das brechas nessa nossa lei. Aí está uma juíza que é a doutora Neares, que mais uma vez eu quero vamos bater palma para ela que mais uma vez mostra serviço. Mais uma vez a doutora mostra que veio. Não só ela, não, o delegado, a Bárbara Lomba, o delegado titular, o Ministério Público. A justiça do Rio de Janeiro botou para quebrar. Brasil, temos que enaltecer o trabalho da justiça do Rio de Janeiro. Agora, lá em Brasília, lamentavelmente, estão andando de braços dados com a parlamentar. Tanto é que nós sabemos que existe uma manobra. Existe um trabalho interno dentro da Câmara do Deputado que deixa claro um apoio. Tanto é que não houve acordo. Se Rodrigo Maia desde outubro não veio falar mais nada, porque não teve acordo. Não teve acordo. não existe nada favorável. Até então, até que se prove ao contrário, até que saia a caçação, não existe nada favorável. Lá em Brasília, nada favorável à caçação da Flor de Lívia. Tanto é que ela ainda não foi caçada. Você lembra da matéria que nós trouxemos aqui? A matéria que a bancada de Minas, o que abrindo aspas para para a fala da bancada de Minas, a bancada mineira, que disseram se eles quisessem já teriam caçado a Flor de Lívia. Mas não fazem porque não querem prejudicar outros parlamentares. A saber, aquele parlamentar que escondeu dinheiro na cueca. É uma acobertando o erro do outro. Se mexer nesse erro aqui, se mexer nessa peça, vai dar ruim ali, dar ruim aqui, é melhor deixar quieto. Até então, o que está caracterizado é que estão enxugando o sol com uma peneira. Ou seja, enxugando o sol com uma peneira, tapando o sol com uma peneira. O termo seria correto dizer enxugando o gelo na praia. Estão enxugando, sabe? Enxugando. aí, se a justiça, se a justiça, é, nessa, nessa audiência, claro que tem outras, faz uma manutenção no mandado de prisão preventiva dos filhos do Flodeliz, então haveria, então, um pedido de habeas corpus. Haveria, então, mais esse pedido de habeas corpus. E a justiça vai ser bem clara, né? Não. Tendo em vista a periculosidade dos réus, não, vai ser desprezo. É uma justiça, é uma justiça mostrando que a justiça tem que ser feita. Você lembra aí que nós fizemos o pedido de, o pedido, fizemos vários pedidos aí, vários pedidos, pedidos que eu costumo dizer, pedidos de justiça. É o Brasil pedindo justiça, uma igreja pedindo justiça. Aí vem gente aqui, pode parar de jogar, juntar o quê? Juncar o quê? Olha os autos aí. O que é que significa isso? Aí, Brasil, para os mimimi de plantão, o que é que significa isso? Uma pergunta que eu não quero calar. Aí, para os mimimi de plantão, o que é que significa isso? Aí, justiça mantém, que ele é a sobrinha aqui? Aê! Justiça mantém filho de Flor de Lis, presos, acusado de mandar matar Anderson do Carmo. Se a justiça mantém preso, é sinal que a justiça sabe o que está fazendo. Agora, o que não pode acontecer, Brasil, é a hipocrisia de muitos que, inclusive, vêm aqui nos comentários tentar arrebentar e até criticar o nosso trabalho. E eu vou ser mais, eu vou ir mais além. Vamos enaltecer os trabalhos dos youtubers, porque estão aí todos os dias, todos os dias, apurando, analisando as matérias, trazendo no ar. E a gente tem que agradecer a vocês que estão aí dando audiência, fazendo esse trabalho ser reconhecido. Eu já quero aproveitar para agradecer, porque não adianta vir aqui e não ter compartilhamento, não ter like, a inscrição. Isso é que faz com que o youtuber, nesse jornalismo independente, youtubers, no jornalismo independente, continuam apurando, trazendo matéria. Inclusive, tem matéria que nem saiu, simplesmente, em portais, mas a gente está sempre aqui buscando, em redes sociais, buscando, tem matéria que sai aqui para depois sair, em alguns portais. Por quê? Porque isso é um trabalho sério, é um trabalho sério. Então, só para que essa mensagem fique para os mimimi de plantão, isso daí é um trabalho de justiça. Não existe, não existe calunda, nem acusação, nem tampouco, simplesmente, julgamento, quando você tem prova e quando a culpa, o culpado deixou evidências. E a Bíblia diz, bem claro, que Deus não tem o culpado como inocente. Deus não tem o culpado como inocente. E sim, que o culpado ele pague por aquilo que ele fez. Que a justiça continua sendo feita, Brasil. que a justiça continua sendo feita. E eu tenho uma certeza que nas próximas audiências, pelo menos tem quatro, fora essa do dia 27, próxima sexta, tem mais quatro audiências. Pelo que ficou claro aqui. Então tem muita coisa para ser revelada, tem muita coisa para vir à tona. Eu acredito, eu, euzinho aqui, opinião minha, eu acredito que a Flor Deligine no final, ela ainda confessa. Eu acredito. Aguarda que eu vou vir aqui e vou dizer, eu bem que avisei. Pode aguardar. Brasil, muito obrigado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, aciona o teu like, deixe teu comentário. Eu vou indo, mas eu prometo voltar. Fui.